Música O ministro do turismo Vinícius Lumerts anunciou o lançamento em breve de uma nova linha de crédito para o setor. Foi durante participação no programa por dentro do governo. Acompanhe. Nós estamos colocando à disposição, via BNDES, 5 bilhões de reais para empréstimos, para justamente fazer essas coisas, inclusive não só pública como privada, não só projeto como execução e aí envolveria aqui esses potenciais de parques, envolve esses potenciais de parques, parques de orlas, de cidades históricas, dessa questão do ferroviário são 5 bilhões que estão disponíveis. Você abre lá no site e você vai ver Prodetor Mais Turismo no BNDES, lá estão empréstimos públicos e privados. Ou seja, o que está sendo feito no Ceará nesse Prodetor, nós estamos expandindo no Prodetor Mais Turismo para todo o Brasil. Então, essa é a parte de crédito que é muito importante e ela não é só para o agente público, mas também para os privados, para as concessões, para as PPPs, para os hotéis, para que todos possam avançar, acelerar nessa direção de desenvolver o turismo. Prodetor Mais Turismo 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 Obrigado.